Um dos cinco criminosos mais procurados da Itália, Rocco Morabito, estava foragido há 23 anos. Líder da Nhandrangheta, máfia calabresa, Rocco foi preso no Uruguai, onde viveu com a família nos últimos 13 anos. Para a polícia italiana, Rocco Morabito cuidava dos negócios da máfia da Calabria nos países da América do Sul, principalmente do envio de cocaína para países da Europa. Segundo a investigação, a Nhandrangheta é uma das principais importadoras da droga para o continente europeu. A corrupção no Porto de Santos, no litoral de São Paulo e a ligação com a facção criminosa PCC foram fundamentais para os negócios de Rocco no Narcorsur, nome dado à rota da cocaína por países como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Brasil. O contato com o PCC era a garantia da compra da droga no Paraguai, diretamente com o produtor, sem atravessadores, e a facilitação no esquema de envio via Porto de Santos. Rocco Morabito é o segundo integrante da máfia italiana preso na América do Sul nos últimos três anos. O último foi detido no Peru. Para a polícia italiana, outros importantes líderes da Nhandrangheta podem estar escondidos no Brasil. Bem-sucedidos empresários, homens acima de qualquer suspeita, que abrem médios negócios aqui para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Na Itália, a Nhandrangheta cuida de licitações, obras públicas, extorsões, prostituição e também tráfico de armas. Obrigado. Obrigado.